Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. A ocupação da França pelos nazistas foi um triste capítulo da perseguição aos judeus na Europa durante o Holocausto. O Mosaicult de hoje traz dois filmes que retratam esse trágico período através de um mesmo ponto de vista, o das crianças judias. 3, 2, 1, ação! Vamos começar com Os Meninos que Enganavam Nazistas, de 2017. Durante o período da ocupação nazista na França, os jovens irmãos judeus, Maurice e Joseph embarcam em uma aventura para escapar dos soldados alemães. Em meio à invasão e à perseguição, eles se mostram espertos e corajosos em sua jornada para reunir a família novamente. Dirigido por Christian Duguet, o filme é baseado no livro homônimo escrito por Joseph Joffo, que conta a história real do autor e do seu irmão enquanto tentavam escapar da Paris ocupada. E o livro é um best-seller com 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo todo e já tinha sido tema de outra adaptação cinematográfica logo após o seu lançamento, em 1975, dirigido por Jacques Doyon. O próximo filme é A Viagem de Fanny, de 2016. Fanny, uma garota de 12 anos, vive com suas irmãs em uma instituição que cuida de crianças judias afastadas dos pais por causa da guerra. Quando os responsáveis descobrem que os soldados alemães estão chegando, as crianças são transferidas pelo interior da França para tentar chegar à Suíça. Caberá a Fanny liderar esses jovens por terrenos perigosos e incertos. Esse filme também é uma adaptação de autobiografia escrita por Fanny Ben-Ami, artista nascida em Baden-Baden e que hoje vive em Israel. E uma coincidência curiosa é que o longa é dirigido por Lola Doyon, filha de Jacques Doyon, diretor da primeira adaptação de Os Meninos que Enganavam Nazistas. A Viagem de Fanny ganhou o prêmio Unicef no Festival Internacional de Cinema Infantil de Veneza. Os meninos que enganavam nazistas podem ser alugados no YouTube, no Google Play e na Apple TV. A Viagem de Fanny você encontra no Amazon Prime Video. E todas essas informações também estarão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado das nossas indicações e eu espero vocês no próximo Mosaicoot. Tchau!